Ah não, chat! Estamos naquele momento, velho. Ah não, chat! Vamos ver se aparece tutorial também pra usar spray, né? Pode ser que tenha coisa do tipo. Ai, calma aí, cara! Tutorial de spray, mano! Oh yeah! Que da hora, que da hora! Nossa, tá muito bom, mano! Se torna um membro pra apoiar o canal. Confira os benefícios no link na descrição. Jogo, é, dá medo? Dá, né? Vou botar aqui escuridão. Tá nada, né, chat? Dá nada, mano. Medo em quem, mano? Fala aí. Vambora! Né, vambora! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da minha série de Resident Evil 4 Remake. Ih, Resident Evil 4 Remake! Um dos jogos mais clássicos de todos os tempos. Não tem uma alma desse mundo que não gosta desse jogo. E se essa pessoa existe, ela é completamente mau caráter. É isso aí, galera! Ó, primeiro canal do Brasil a zerar o jogo em 16 minutos. Muito obrigado pela ideia, galera. Esse é Captain Brasil por ter, né? Me ajudado aí, dado o jogo aí pra mim. Então, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do jogo. Pô, cara, eu achei um jogo muito bom. Eu amei, eu lembrei da época quando eu era criança, cara. É, nossa, tô lembrando aqui, o moleque, quando eu era criança. Gostei muito, ok? Chorei com a música de Seize. Chorei. E talvez seja um dos jogos mais feitos que tem, mano. Então... Bora lá, gente, começar a história principal, cara. Eu tô muito empolgado pra isso aqui. Vocês não têm noção da parada, tá ligado? História principal, novo jogo. Pra quem jogou Resident Evil 4, 2005. Irmão, 2005, velho. Tinha pessoas que tinham 15 anos em 2005. Como que uma pessoa com 15 anos e hoje em dia tá com 30 e poucos vai lembrar, mano? É mesmo? Eu não lembrava disso. Só que é bem pouco. Mas eu vou botar intenso. Facilitado. Onde os fracos? Os betas, Jovem? Você tá na minha live com a minha mina. Eu instando o Sedução, velho. E você me chama de betas? Aqui, onde os modernos jogam. Um menininho moderno. E aqui é só os campeões. Ai, que delícia. Amassar uns zombies. Né? Oh, no. Ashley? Isso aí é ritual massacrassadânico, viu? Ah, não era a barriga, era o pessoal. Essa é a referência, tá? Já pra vocês entenderem do que se trata. Ah, sim. Gente, que violência. Isso aqui tem que se voltar. Que isso. Interessante, interessante. Vai ter... É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, o Raccoon City foi obliterado. Sério mesmo? Graças às armas biológicas... Olha lá o Mr. X, lixo. Eu consegui fugir, mas muitos outros... É, você fugiu, né? Mas eu queria matar todos. Você quis fugir, né? Convidado depois pra um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha... Pudido, o NC Zero tá no jogo. O treinamento... As missões árduas... Quase me mataram. O ASKER! Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse pra esquecer aquela noite... O Maitê me assustou, gente. A dor... O Maitê me assustou nessa parte aqui também? O Maitê me assustou nessa parte aqui também? Olha que gata, mano. Seu Madruga e o Leon matando. Ai, o Aluel. Não! O que é isso? Tu viu o carazinho no carro? Cês viram o carazinho no carro? Ah, tá, o cigarro. Qual é, mano? Burro! Poxa, fuma. Não quero, não. Não fume, hein, rapaziada. Alô, criançada? Fuma não, hein? Ixi, a macumba ali, ó. Ele nem viu. Vai morrer, filha da... Cê vai morrer, cara. Cê é muito burro, hein? Meu Deus, tudo igualzinho, gente. E a voz? Lembra que no jogo tem uma droguinha? Então, a voz é do seu Madruga. Não me diga. Esse seu Madruga aí vai de barril dos Chaves, hein, mano? Ele tinha, irmão? Voltando fora daqui, tá ligado, meu irmão? O cara só foi. O cara só foi, mano. Será que você podia dar uma olhadinha? Vou acabar aqui e lascar a ferramenta. Irmão, policial aqui é você e eu que tenho que dar uma olhada, mano. Ô, mas peraí. Primeiro de tudo, o que ele tá indo fazer aí? Vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. É, você é um vagabundo, a gente sabe. Cara, o joguinho é bonito, a gente já viu na demo que ele é bonito, mas porra, é bonito, né? A cena do sacrifício é bem interessante porque ela não estava no Resident Evil 4 original, mas o cenário estava. A gente passava lá com o Leon, ele comentava alguma coisa qualquer lá e a gente seguia em frente. Estão dando um contexto a mais pro negócio. Agora, caso você não tenha visto a demo ainda, olha só como tá bonito esse jogo, mano. Parece que tá boa! A sensibilidade é alta aqui, caralho. Eita, já vou tá no controle. Já tô no controle, caraca, capítulo 1. Mano, a dublagem parece que tá muito boa. Caraca, mano, gente, desculpa ser redundante, mas assim, é um momento muito emocionante pra mim, mano. Vamos lá, capítulo 1. Vamos avançando, você pode ver que tá tudo bem tenebroso, né? Bem mais denso também o cenário. Vamos ver se aparece tutorial também pra usar spray, né? Pode ser que tenha coisa do tipo. Tá dublado? Não, cara, eu que tô dublando por cima, mas eu sou ventríloco, então não parece que sou eu dublando. Alô! Quer ver? Ó. Ó. Cara, é bom, cara, é bom, né? Cara, mataram o seu barriga, quer dizer, o seu madruga, mano. Ele matou meu amigo, porra! Ele matou meu amigo! Mário Fernandes. Nossa, o seu madruga, mano. Que surpresa, que grata surpresa, o seu madruga. Busco a um polícia. Vino aqui, baby? Busco a um polícia. Gabriel Monteiro, el papador de chicos. Você gosta de paçoca? Madruguinha foi de pagar aluguel. É isso aí que acontece se não paga os seis meses. Rapaziada, quem puder deixar o like e se inscrever vai ajudar muito. E também, quem quiser entrar no grupo do Telegram pra ficar por dentro de sorteios e mandar seus clipes, tá aqui na descrição. Dez balas de munição? Ou será que vai ser o suficiente pro Tutoras, mano? Preocupado, velho. É, isso aqui é o tutorial pra você usar o spray, né? Acertou, miserável. Puja do chalé do caçador. Ah, não, chat. Estamos naquele momento, velho. Ah, não, chat. Bom, agora a gente vai sentir como que é a gameplay desse jogo no insano, né? Porque vai ter o primeiro bicho aqui, não é isso? Ó o tutorial. Fudeu. A iluminação também, né? Com a lanterna no escuro. Esse primeiro inimigo aqui, a gente tem que tomar a porrada dele, senão não... O famoso, o bicho do pescoço torto aí, que é um bicho novo, né? Que é medonho também, olha lá. Ó o bicho vindo, moleque. Eu, eu entendi a referência. Pô, foco, você quer que a gente não te chameimar pra jogar? Não! Você quer relaxar, né? Não! Tati, eu vou embora. Vou embora, ator? Cara, que ator, cara! Não pode nem brincar mais, cara. Ninguém pega a referência, mano. É triste, velho. Não usou o Splay? Ai, porra, esqueci! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Derou! Oh, mavo, cara! What the fuck? Pô! É, o bagulho é brabo, hein? Vocês viram que o primeiro tiro eu errei pra sentir como que é a cadência do tiro, da mira? Depois eu calibrei. Ô, filha da... Eu atirei em você, cara! Passei a lambida. Ai, ai, ai! Passei pelo tutorial do spray sem dano, hein? Caralho, o maluco é brabo. Eita, preula! Que isso, irmão? Que isso, irmão? Ah, sim, irmão. Gastei tudo, filho. Tem que deixar ele me agarrar. Ele gosta. Vou saber relaxar, tá bem? Eu quero marcha. Diabo, hein? Ah, mas aí tá forte. Ah, e eu esqueci que eu tô jogando no intenso. Ah, rapaz. Na D1, então, o jogo tava meio que no normal ainda. Tá. Passei a lambida. Então, bora lá. Tem que lembrar disso, gente. A gente tá jogando no difícil. Isso aqui é uma parada interessante que eles fizeram, mano. Como eu tinha comentado. É um segundo estágio. Eles botaram entre o ganado e o ganado com plaga no pescoço. Bem mais resistente do que um ganadinho normal. Não recua quando toma tiro na cara, aparentemente. Vou pegar a primeira erva. A erva, bicha, top demais. Uou, muito bom. Esse cara é muito treinado. Pula aqui embaixo, seu bosta. Cena clássica do pulo na janela. Aí, otário. Chupa. Ih, rapaz. Ó, o doguinho preso na armadilha. Cara, eu me recuso a acreditar que esse seja o doguinho que nos ajuda lá no El Gigante. Porque essa foto aqui vazou, né? Antes do jogo ser lançado. Bastante tempo. Sacanagem. Sacanagem. É, Leon. Eu sei como é que é, mano. Meu Deus. Tá chegando a hora, minha gente. Pólvora. Gunpowder. Máquina de escrever, está na nossa frente. Como será que ficou a música? Confaixa, 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 com o cinto errado no... U, 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 u. Pode parecer muito idiotice, cara. Mas quando eu digo que o Resident Evil 4 é o jogo da minha vida, é o jogo que mudou a minha vida. A few inches later... Ondas cerebrais! Teve que torna uma dobra esquerda. Vixe se enganar um segundo. Seguiu da vida. AAAAAAAA! 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 ERROU! Ai, calma aí, cara. Tutorial de suprema. Estão vendo a minha barrinha de vida ali? Já está quase no final. Eu deveria... Não, eu não vou usar agora não, spray. Vou esperar a manchuga. Porque agora eu sou o rei do Resident Evil. Eu conheço todos os macetes. O louco! Que pariu! Pô, aqui era pra... Meu Deus, eu não caí nisso de novo. Eu não caí nessa porra de novo. Caraca, vila, mano. Caraca, irmão. Mano, que sensação doida. Ainda mais que eu estou olhando para o clássico aqui, né? Estou lembrando muito, velho. Agora chegou o grande momento, mano. Pelo menos, essa parte aqui está muito fiel ao jogo original. Está quase um para um o negócio. Está muito legal. Galera, aqui o bagulho vai ficar louco, hein? Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto